Eu estou lembrando agora de uma pessoa que partiu pra longe Dispensando amor, carinho, veios e abraços de quem ia embora Desobedecendo as ordens do meu coração Tanto que eu pedi a ela pra não ir embora Eu queria muito que ela voltasse Manda seu e-mail pra mim ou ligasse A qualquer momento, de qualquer lugar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passou do tempo, mas o tempo passa Pois nós dois o tempo não pode esperar Sua antiga residência ficou esquisita com sua partida Embora a família dela ainda me trate com todo carinho Quando eu passo ali por perto bate uma saudade Uma forte dor me ataca quando estou sozinho Meu Deus que eu mesmo vim passar naquela estrada Pra chegar na casa da mulher amada Saber notícia de como ela está Quando eu for agora eu vou por outro canto Sabe aquela casa que eu andava tanto A mulher que eu amo não mora mais nada Quando eu for agora eu vou por outro canto Sabe aquela casa que eu andava tanto A mulher que eu amo não mora mais nada A mulher que eu amo não mora mais nada A mulher que eu amo não mora mais nada A mulher que eu amo não mora mais nada A mulher que eu amo não mora mais nada